Um dos bandidos usa uma metralhadora e já entra rendendo um dos funcionários Mas dois criminosos também entram com outro refém Um deles vai direto para o caixa eletrônico Com um pé de cabra, ele força várias vezes o equipamento Funcionários e vigilantes são levados para fora Enquanto os bandidos armam o explosivo Um deles acende e sai correndo Segundos depois, vem a primeira explosão Os ladrões voltam e percebem que o caixa não foi aberto Eles colocam mais explosivos, que são detonados Só que o caixa novamente não explode Sem conseguir levar o dinheiro, os bandidos fugiram com uma arma E o colete do segurança da farmácia Que fica na avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem Seu Leonildo dormia na calçada e viu toda a ação Quando eu acordei, foi debaixo de bala Aí quando eu me adoro nele, ele manda corra não Comer Aí a gente foi tudo quieto Na fuga, os bandidos atiraram várias vezes E acabaram atingindo este táxi Imagens feitas por um celular Mostram pelo menos nove marcas de tiros Felizmente o motorista não se feriu Mas ficou bastante abalado Como conta este outro taxista Ele foi vítima Pensava até que era um assalto com ele Mas foi na mediação aqui da farmácia E chegou com o carro bastante machucado, danificado Inclusive teve até um problema de motor Porque acertou no radiador e ele foi pedir socorro lá A gente, o carro dele foi no guincho Tá bastante abalado É um milagre Porque pelo contato de tiro que teve Era pra ele ser vítima Chegar até a óbita No prédio que fica em frente à farmácia Um carro também foi atingido Moradores da vizinhança ficaram assustados Um, dois, três Pra mim fosse fogo Aí me levantei do sofá Vim pra varanda Não vi nada Olhei por aqui assim Pra ver se tinha algum movimento de gente Nada Depois mais tiros pequenos também Puff Parece uma coisa que explodiu E tá, 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 tá Eu falei, é fogos de artifício Com certeza Aí interfonei pro porteiro O porteiro Eu acho que foi Que tentaram assaltar a farmácia Eu falei, acho que não foi assalto não Aí nem A gente não escutava barulho De polícia, nada Um dos carros Que teria sido usado na ação Foi abandonado numa rua próxima Tudo aconteceu A poucos metros Da delegacia do bairro Estamos ainda colhendo Essas primeiras informações Colhendo as imagens das câmeras Que se encontram Nos prédios e na via pública Pra que a gente possa certificar Se houve cinco Ou mais de cinco pessoas E a gente vai complementar Todas essas informações E ao fim das investigações Nós vamos ver Quantas pessoas participaram Se realmente esse carro Teve participação no evento E a gente vai ter que ver 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 E a gente vai ter que ver